Fala pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Recebido da Internet. Lembrando, se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like com a gente. Pessoal, para abençoar essa semana com muita renda extra, a gente está trazendo o aplicativo do Kawai, que permite você fazer uma excelente renda extra diretamente do seu celular. Basta você ter um smartphone, acessar a sua Play Store ou mesmo o iOS, no caso do iPhone, ter acesso à internet que você consegue baixar. De toda forma, a gente já vai deixar o link tanto nos comentários como também ali na descrição desse vídeo aqui para vocês já baixarem e já começarem a aproveitar todas as vantagens que esse super aplicativo oferece. Lembrando que aqui você consegue fazer carreira, você consegue virar produtor de conteúdo, enfim, tem muita renda extra aí para a gente desbravar. Conferir, pessoal. Recompensa diária, exatamente. Está aí uma maneira de você ganhar Kawai Gold. Vou clicar ali em receber. Como vocês podem ver, existe um plano aqui, no caso no primeiro dia, você recebe 150, no segundo 300, depois no terceiro 600, no quarto você recebe 230 e por aí vai. Lembrando que eu recebo mais porque eu estou no level 7 aqui. Então, como vocês podem ver, eu vou clicar ali em receber e eu não vou receber apenas 230 Kawai Gold. Vou receber mais do que isso. Cliquei em receber. Como vocês viram aí, eu recebi 368. Justamente por conta do meu nível. Eu assisto todos os dias e seguem aí mais maneiras de você estar ganhando dinheiro. Confira aí, pessoal. Estou até clicando ali, onde diz ir. E na esquerda, diz bem assim, você pode ganhar 40 Kawai Gold na hora de comer. Cliquei em ir e confira aí. Nesses horários ali descritos, você consegue ganhar 40 Kawai Gold para apenas clicar ali. Na hora de fazer um lanche, não se esqueça de acessar essa página, essa aba aqui do aplicativo, que vocês vão conseguir fazer a sua renda extra. Aí vocês vão conseguir aumentar ela. Vou retornar. Aqui, como vocês podem ver, vocês podem estar convidando amigos. Exatamente. Vocês vão ganhar até R$31,00 por amigo convidado. E lembrando, pessoal, quem tiver aí código, pode ficar super à vontade para poder compartilhar seus códigos aqui nos comentários. Baixando aqui, existem outras tarefas que vocês conseguem ganhar. Além de cupons, seja para a Panini, seja ali para o iFood, enfim. E aqui, pessoal, aqui vocês conseguem compartilhar o seu link. E assim como a pessoa, ela acessa, clica lá, a pessoa, você é remunerado, você ganha Kawai Gold. Exatamente. Vamos aí, baixando. Aqui tem outras maneiras de você ganhar Kawai Gold. E é bem facinho, pessoal. Além disso, a última maneira que a gente gostaria de mostrar para vocês é aqui onde diz abrir baú. Vocês devem estar vendo aqui, eu vou fazer o clique, fiz o clique, ganhei ali 20 Kawai Gold apenas por abrir o baú. Como vocês podem ver, ele também diz continue to win Kawai Gold. Você pode clicar aí e assistir um vídeo. Sendo assim, ao final do vídeo, você recebe aí Kawai Gold. Muito bom. Eu não vou assistir agora porque vai tomar muito tempo aqui do nosso vídeo. Vamos agora para o que interessa. Você confirma ali, eu tenho R$1,74 de um lado e do outro lado eu tenho 7.447 Kawai Gold. Vou clicar ali nos Kawai Gold, fiz o clique. Agora eu vou proceder, então, clicando ali em Redeem, embaixo de 7.447 Kawai Gold. E aqui é o que eu consigo gerar de dinheiro, justamente fazendo a troca de 7.400 Kawai Gold, transformando eles em R$0,74 de real. Lembrando que você pode alterar aqui o valor, a quantidade de Kawai Gold que você deseja transformar. Eu desejo transformar esse valor aí. Cliquei em Redeem. Ele já, inclusive, fala ali quanto que eu vou ter de dinheiro depois de fazer essa troca. Vou apenas clicar em OK para confirmar. Perfeito, pessoal. E agora, o melhor. Vamos aí ao que interessa. Como vocês podem ver aqui, esse é o Storm Connect Saks. Faço Saks constantemente. Então, vamos clicar ali em Withdrawal, que está embaixo dos R$2,48 que eu já tenho aqui no Kawai. Fiz o clique. Agora, eu vou proceder, então, selecionando o valor de R$1,50, que é o que eu consigo sacar no momento. Mas, se você tiver mais, você consegue selecionar o valor de R$5, R$10 ou mesmo R$20. Vamos no de R$1,50, que é o que está disponível. E depois é só clicar ali no laranja, onde diz Withdrawal. Como eu já tenho a minha chave Pix cadastrada aqui, conforme vocês estão vendo, eu vou clicar nela e depois vou confirmar. Depois disso, pessoal, basta você inserir aqui o código que o aplicativo vai enviar para vocês e o dinheiro cai via Pix na conta de vocês. Mas, bem rapidinho, como vocês podem ver, acabei de receber ali a notificação com o código. Vou inserir ele. Lembrando que o código é válido por apenas 15 minutos. Depois disso, pessoal, vocês inserem aí e como vocês podem ver, eu troquei de celular recentemente. Então, esse saque, ele está aí sobre avaliação do aplicativo do Kawai. Mas, sempre deu certo, sempre recebi normalmente e também tem que ver também a questão do horário que eu estou gravando esse vídeo. Estou gravando aí na madrugada, então, esses aplicativos de pagamentos, etc, eles são bem criteriosos na hora de enviar o dinheiro, na hora de compensar na conta de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aí no nosso canal para mais dicas de renda extra. A gente pretende estar bem breve solicitando mais e trazendo mais aplicativos, sites que pagam de verdade e a gente espera sempre poder contar com a ajuda de vocês. Grande abraço, ótima semana para todos. Tamo junto demais na renda extra. Se você não for inscrito, já se inscreve no nosso canal, compartilha esse vídeo com seus amigos e claro, já deixa aquele like para a gente, valeu! Tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!